Promessa de clima quente na Câmara Municipal a partir do ano que vem. O vereador eleito por Belo Horizonte, Pedro Rousseff, do PT, sobrinho-neto da ex-presidente Dilma, atacou hoje em coletiva outros vereadores eleitos. Ele se direcionou aos eleitos pelo PL, de direita, principalmente Pablo Almeida, ex-assessor parlamentar do deputado federal Nicolas Ferreira, que foi o candidato eleito para a Câmara com mais votos, quase 40 mil. Olha gente, o Pablo pode ter sido o vereador mais votado, mas o Pablo não passa de um fantoche do Nicolas. E você pode ter certeza que da mesma forma que o Nicolas sofre na Câmara, o Pablo e os fantoches do Chupetinha vão sofrer também em Belo Horizonte. Então assim, nós elegemos uma bancada nossa que não tem fantoche aqui. Todo mundo teve voto próprio, com muita força, muita base e muita garra. Já os da direita, é tudo fantoche e não aguenta o porradão, pode ter certeza disso. Repórter Edson Costa